Sabe esse período em que você nem está dormindo e nem está acordado? Preste atenção neste exato limítrofe, porque é aí também que você consegue aumentar o seu nível de conexão com o astral. Você vai notar que você começa a ver coisas, você começa a ouvir coisas e começa a ter acesso ao que nós chamamos de sonhar acordado. Fraternais saudações E em uma de minhas últimas experiências no plano astral, dignos, indo direto ao ponto, tivesse que colocá-la em palavras e confesso aos senhores que isso é algo particularmente difícil ter que descrever as sensações, emoções e a miríades de imagens que nos vêm no astral, o faria da seguinte maneira. Ainda em estado de vigília, perfeitamente consciente, eu fechei meus olhos e me conduzi mentalmente, através da concentração e da respiração, para este estado intermediário do qual falaremos na sequência, em que se processam as visões astrais. Fui entrando gradualmente dentro dessa psicosfera e, aos poucos, dignos, tudo foi se tornando absoluta escuridão. Do nada, foi-me começando a surgir uma série de imagens, imagens um tanto quanto diáfanas, um tanto quanto imprecisas e indefinidas. Até que, no meio destas imagens todas, se desenhou à minha frente uma estrada, uma estrada rodeada por árvores grandes, por ventos, um local de aproximada natureza. Lembro-me de estar caminhando por esta estrada de forma gradual, ainda consciente, ou seja, eu sei que estou ainda deitado, sei quem eu sou, tenho consciência de estar aqui, mas, ao mesmo tempo, me vejo de forma absolutamente nítida e também consciente nessa estrada. Mas sei que essa estrada não pertence ao plano físico, pertence a outras camadas, a outras oitavas e a outros patamares. Comecei a caminhar por esta estrada. Gradualmente, do nada, também me surgiu, nesta estrada, uma senhora. Uma senhora de avançada idade, um pouco corcunda, e essa senhora vinha caminhando atrás de mim. Eu comecei a me sentir um tanto quanto apreensivo com esta perseguição, porque foi se tornando uma perseguição, e comecei a caminhar mais e mais celeremente. E conforme eu caminhava celeremente, esta senhora vinha caminhando atrás de mim, caminhando atrás de mim, e eu me via chegando ao fim dessa estrada. Conforme, dignos até onde me vai a memória e o poder de descrição, eu chegava ao final desta estrada, esta senhora conseguia me alcançar. E entrava como que numa luta corporal, por uma razão que desconheço e desconhecia naquele momento, em que surgiu uma espada, ou algo semelhante a isto, em que ela tentava propriamente me ferir. E o que acontece naquele momento, e que eu me leva para o próximo grau, é que ela pega algum tipo de pote ou de copo e joga um líquido na minha mão. Quando ela joga um líquido na minha mão, o meu pensamento é, mas será que isto é algum tipo de ácido? Porque esta senhora veio numa atitude agressiva, ofensiva e raivosa. O meu pensamento foi este, ainda dentro deste ponto. E já até me esquecendo por vezes que eu estava ali conduzindo aquilo de maneira semi-coincente. E ao passar por aquela experiência, aí eu sou elevado a um outro grau e a outro patamar. Vejamos, dignos, antes de prosseguir, que as coisas não vão se processando de forma instantânea. Elas vão numa graduação. Em primeiro lugar, eu me conduzi a um estado de semi-coincência. Eu estava dormindo, consciente de que estava na minha cama, deliberadamente me conduzindo a esse estado astral. Eu me vi numa escuridão completa, caminhei por esta estrada, vi uma senhora que me conduzia. Nessa briga, eu sentia também, nessa contenda com esta senhora, que eu entrava também em camadas distintas, porque primeiro ela me perseguia, depois ela me alcançava, depois ela brigava com algum tipo de objeto cortante comigo, depois ela jogou água e nisto eu fui conduzido para um outro estado consciencial. Nesse estado consciencial, é que de fato eu entrei nisto, que posso aqui chamar também, dignos de umbral. Mas vou explicar isso um pouco mais adiante. Este umbral, propriamente, não é um umbral absoluto. Não quer dizer que todo mundo veja exatamente as mesmas coisas. É, na verdade, apenas uma parcela. É apenas um fragmento ou uma camada disto que podemos chamar de umbral. E como eu sei que é umbral, e não propriamente outras esferas astráticas. E um adendo, dignos. Para você que ainda não tem o seu mapa numerológico, ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento. E eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico, ou sobre a sua relação, ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. Pela natureza, pelo sentimento, pela consistência, pela forma e pela substância deste mesmo aspecto astral que acessei. Que é um aspecto um tanto quanto mais sombrio, um tanto quanto mais trevoso. São, por assim dizer, as estradas e são as pontes pelas quais nós também temos que passar no próprio plano astral. E não quer dizer que o indivíduo seja um indivíduo que se vê diante disso, que ele é propriamente um indivíduo demoníaco, é um indivíduo um tanto quanto perturbado ou obsediado. Na realidade, isso faz parte também da costura que se deve fazer entre o interno e o externo. Todos nós somos constituídos de luz e de sombras. Isto posto, para que não se assuste também quando você tiver que passar por isto, diga-me, o que me ocorreu? Eu me vi propriamente ao pé de uma árvore ali sentado, devidamente acoplado àquela conjuntura, um tanto quanto trevosa e difícil, e uma série de imagens começaram também a surgir nos céus. Eu me lembro de ter olhado para o alto dos céus e as nuvens iam se transformando como que em carruagens. Carruagens, ora, conduzidas por cavalos negros ou carruagens que eram conduzidas também por pássaros como urubus ou como corvos gigantes. E estas imagens se sucediam umas às outras de forma também muito célebre. E eu, consciente daquele processo, não é que eu estava completamente inconsciente. Eu sei aonde eu estava originalmente, sei que eu mesmo me conduzir a esta circunstância. Entretanto, também compreendo que estou aqui, de forma deliberada, mergulhando nestas visões. E também, dentro dessa perspectiva, é que tive acesso ali a imagens e a figuras altamente conectadas com a energia dos indivíduos que já tenham passado desta encarnação para a outra. São imagens um tanto quanto fortes, difíceis de descrever e de colocar aqui não as farei até para não assustar as mentes e os espíritos mais sensíveis, dignos. Mas o fato é que me vi neste lamaçal e é como, de fato, se pode descrever sob esta perspectiva e esta parcela o próprio umbral astral. Este lamaçal de pensamentos extremamente pesados, de pensamentos sombrios, de pensamentos de medo, de escuridão, de desamparo, de tristeza, de angústia, de ansiedade ou as flores sombrias, melhor dizendo, que brotam, que florescem, que amadurecem e que persistem nestes terrenos. Eu compreendo, e não é a primeira vez que eu passo por esta experiência, dignos, eu compreendo que esta perspectiva é interessante até mesmo para nos fazer ver do outro lado e sobre um outro ângulo como as coisas se processam, não apenas na teoria, mas também na prática, porque na medida em que nós persistimos e alimentamos os pensamentos de má sorte, de tristeza, de angústia, de rancor, de raiva, enfim, de falta e de ausência de amor e de perdão, nós tendemos também a recriar ou alimentar isto dentro de nós e, portanto, a nos conectar com isto em várias camadas. Então, esta foi uma experiência e depois que eu cheguei propriamente ali no centro deste umbral, permaneci ali tendo algumas visões um tanto quanto indigestas e indesejáveis, eu me conduzi rapidamente para o estado de vigília, acordando, ou por assim dizer, retornando ao estado consciente. Mas vejamos, dignos, que alguns pontos devem ser levados aqui em consideração antes de finalizarmos. Como você vai se conduzir a estados astrais ou a estados de consciência mais astrais? Isto pela perspectiva dignos de observar e alargar o período que vai consistir entre o você estar acordado e o estar dormindo. Ou seja, sabe esse período em que você nem está dormindo e nem está acordado? Preste atenção neste exato limítrofe, porque é aí também que você consegue aumentar o seu nível de conexão com o astral. Não sei se você já passou por essa experiência, se não passou, deixe aqui nos comentários e deixe aqui também nos comentários. Sou um apoiador deste canal assistindo do início até o final. Sou um apoiador deste canal assistindo até o final. Deixe aqui nos comentários, dignos. Mas vejamos o seguinte, todas as vezes que você quiser passar por isso, você vai não se entregar ao sono absoluto e nem ficar completamente acordado. E se você já passou por essa experiência, você vai notar que você começa a ver coisas, você começa a ouvir coisas e começa a ter acesso ao que nós chamamos de sonhar acordado. Quando você se permite enraizar conscientemente nesse estado, você começa imediatamente a ter visões, audições, conexões astrais cada vez mais e mais aprofundadas. Então não existe nenhum mistério absoluto. É algo até relativamente fácil e relativamente comum. Vejamos que existem naturezas e camadas. Então não quer dizer que você sempre vai passar por experiências mais dolorosas ou sombrias. Claro, eu mesmo e os senhores também hão de ter experiências das mais diferentes, de encontrar os mais diferentes seres e ao mesmo tempo também de estarem dignos, conectados com aquilo que é mais comum ao seu próprio sentimento. Mas por vezes também vão ocorrer experiências um tanto quanto extravagantes, extraordinárias e fora do seu circuito pensênico comum para os quais você deve estar preparado. Então por isso que coloquei até essa experiência. Não se assuste caso você caia por vezes nos umbrais astrais. e por fim dignos o próprio direcionamento. Lembre-se disso de permanecer no comando e de na maior parte do tempo ao menos de você estar conduzindo seus pensamentos os seus sentimentos e as suas ideias pelo mais nobre e elevado astral. Digníssimos irmãos e irmãs voltaremos a estes temas futuramente. Este foi o nosso vídeo 291. Se você assistiu até o final deixe aqui nos comentários também 291. Paz profunda.